Mesmo com chuva, chovendo lá agora, o chão bem bolhadinho, ó, movimento grande, hein? Gente, muito cuidado, pelo amor de Deus, muitas pessoas vão passar por aí pra aproveitar os preços, né? Comprar ainda um presentinho de Natal, tem gente que deixa pra última hora, mas sempre lembrar de usar máscara, né? Cuidar da saúde, viu? Pode cuidar. Você comprou seu presente de Natal já? Manda um WhatsApp pra gente contando quanto é que você gastou esse ano, já que foi um ano que a gente precisou aí do auxílio emergencial, né? Me conta aqui, o que você comprou? Deu aquele presentinho de Amigo Secreto, ainda vai revelar? Quanto é que você teve coragem de gastar em meio à pandemia? 982-22-0016, nosso WhatsApp, pode mandar pra gente aí. Quanto é que você teve coragem de gastar e quanto é que sobrou, né? A gente viu que tá chovendo aí na 44 agora.